Diversos serviços estão à disposição do público do Festival de Verão nos estandes montados pelo governo do estado. Uma das opções é o teste rápido para a detecção do vírus HIV, que é feito de forma gratuita e com apenas uma gota de sangue. Depois do resultado, tem todo o sigilo, a pessoa também recebe o resultado dentro de uma sala fechada, com todas as orientações, e se o resultado for positivo, ela é encaminhada para um serviço de saúde do município de Salvador ou do estado da Bahia. A importância, eu acho que é, do cidadão, ele ter a consciência tranquila de que ele está limpo, de que ele pode aproveitar a vida, curtir a vida, se prevenindo e tendo a consciência limpa disso, né? Já a Bahia Turça promove durante o festival a divulgação turística do estado. A gente tem um público de 25% do público que vem para o Festival de Verão são turistas, que é o público-alvo da gente, da Bahia Turça, para as formações. Então, acho que tem tudo a ver. No palco montado no estande, o humorista Renato Fechini recebe artistas e apresenta músicas autorais. Para comemorar os 30 anos da Ache Music, o primeiro trio elétrico, a Fubica, de Dodô e Osmar, é atração para baianos e turistas. E foi lá no Egito de Madagascar e o jogo foi cantado pelo talitário. Eles é sacana, vai! Eles é sacana, vai! Eles é sacana, vai!